Mínima de 20 graus e a máxima hoje aqui em Três Lagoas chega aos 33, com sensação térmica, gente, de 34 graus por volta ali mais ou menos das 14 horas. Essas são as temperaturas registradas em Três Lagoas nesta terça-feira. E ó, a umidade relativa do ar está em média de 63%. Abrindo aqui a janela do TVC agora, nós vamos acompanhar as imagens da nossa cidade aqui de Três Lagoas. Olha só, tempo aberto, solzão aqui em Três Lagoas, um dia muito bonito, né, aqui na nossa cidade. Quem está chegando, quem está passando, nós estamos assim, sol desde o primeiro momento da manhã, né, e sem previsão de chuva, né. Amanhã a previsão indica, sim, algumas nuvens para algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, mas sem previsão de chuva. As temperaturas, então, né, para amanhã não ultrapassam os 33 graus. Vamos acompanhar aqui como que fica a previsão para amanhã, quarta-feira. Começando por Três Lagoas, olha, a mínima será de 20 graus e a máxima de 33. Amanhã sendo um pouco mais fresquinho, em Brasilândia, a mínima por lá é de 18, mas a máxima também de 33. Água clara, por lá ainda mais friozinho, olha, mínima de 17, máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá a mínima de 20 graus e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 19, máxima de 33. Inocência, tudo igual, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Essa temperatura, gente, é para amanhã, mas como o Israel e eu, nós estávamos aqui conversando, né, uma previsão de temperaturas quentes aqui para a região sul Mato Grosso, para a região leste do Mato Grosso do Sul. Então, a gente já está acostumado, né, principalmente nós que somos Três Lagoenses, essa casa aqui de 33 graus ainda está em temperatura amena. Pois é, porque Três Lagoas, 40 graus, né, é o normal por aqui. E aí E aí